Fala pessoal, seja bem vindo ao canal Alex Lima Robes, aqui você encontra tudo sobre customização, criação, ditas e como criar sua miniatura E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquela colada de super bonde no like e bora pra mais um vídeo Fala família Robista, vamos dar continuidade aqui ao nosso chassis né, como vocês viram aí no vídeo passado E quem não viu ainda, dá uma olhada aí nos vídeos anteriores a esse Vou tá trazendo aqui, vou tá mostrando pra vocês né, como é que tá ficando o chassis Aqui essa parte do chassis tá concluído tá pessoal, aqui depois eu vou desmontar, resinar e dar uma pintura daquele jeitinho né E eu coloquei mais algumas peças aqui, acrescentei né, algumas peças a mais como motor né Fiz a turbina, vou mostrar pra vocês ó, aqui seria o radiador né, motor né Aqui a turbina, deixei ela solta pra vocês verem como é que eu fiz aqui Fiz uma turbininha simples tá pessoal, só pra enfeite mesmo Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar pra vocês o que mais, tá solta tá, aqui eu vou colar tá Tem aqui a caixa do filtro de ar né, o tamborzão, dois reservatórios zinhos Tem um outro reservatório aqui, isso aqui eu inventei Tem aqui o negocinho de água né Tem aqui os filtros né, do óleo diesel O racor e o filtro que eu fiz Fiz também uma rodinha nova tá pessoal, uma calotinha nova Semelhante tá, a speedline Só que é uma speedline aqui feita do meu jeito aqui tá, customizada aqui do meu jeito Não copiei fielmente tá, com intuito aqui Como você já sabe né, não é esse né É trazer algo diferente pra vocês aí, pra vocês estarem se inspirando também né Em fazer e criar alguma coisa diferente Tá, fiz aqui simulando aqui dentro né Como se fosse um tambor de freio Tá Tem a porca central As capinhas né, dos parafusos Né É isso Vou encaixar aqui pra vocês Ficou assim tá pessoal, por enquanto tá Radiadorzão A turbina né Aqui as mangueirinhas né Da turbina né Que vem pra admissão Aqui as outras Outros tubos aqui é que vai descer né Vai desce Um vai pro filtro, o outro vai pro intercooler né Vou tá colocando também Tá Aqui atrás eu coloquei Os cilindros de ar né Todo caminhão tem que ter né Tá meio escondidinho aqui Tá vendo aqui ó Fiz aqui uma suspensãozinha aqui mais ou menos Ficou assim E é isso Tá Então pessoal, essa parte aqui do chassis Tá finalizado tá Coloquei aqui também aqui os tamborzinho Sei lá, cuica de freio Panela de freio Que aciona os freios do Que aciona os freios aqui do Diferencial né Que é ar né E é isso pessoal Aqui tá finalizado tá Essa parte do chassis aqui E é isso E é isso Tudo se ela finalizar aqui a parte de baixo No próximo vídeo eu vou tá copando a cabine Tá Mostrando pra Vou mostrar pra vocês como que vai ficar aí mais ou menos né E depois eu vou mostrar outros vídeos Desmontando Tá Resinando Onde tem que resinar Pra deixar aquele Aquele aspecto lisinho né Depois a pintura né Que a pintura eu ainda tô decidindo aí Qual Qual pintura que eu vou fazer Tenho duas marcas aí que Eu tô Querendo fazer né Que aqui vocês já sabem né Vai ser um baú Vai ser um caminhão aí na categoria baú tá É isso pessoal Ah eu mostrei também Mas tem aqui o A ventoinha O ventilador Tá Fiz o ventiladorzinho aqui também É isso pessoal O vídeo de hoje é esse É mais só mostrando aqui pra vocês Como é que tá Como é que ficou né Que tá finalizado Tá Que tá finalizado Aqui depois eu só vou Acrescentar aqui os faróis Os leds né Essas coisas aí é mais tranquilo E no próximo vídeo Eu vou tá trazendo a cabine pra vocês Com algumas modificações que eu fiz Acrescentei algumas coisas também Pra deixar ela bem charmosinha O estilo lá da Europa Truck lá Que é o estilo que eu curto bastante Tá E é isso Pra você que não é inscrito Se inscreve no canal Não esquece de deixar aquela colada Super bom de ir no like Comentários Dúvidas É Qualquer coisa Aí na parte de baixo aí do vídeo Tá E é isso pessoal Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Obrigado.